Oi galera, tudo bem aí com vocês? Aqui é a Gi Ferreira do Unitube, galera! Tô trazendo pra vocês a sinopse do filme Pets! A Vida Secreta dos Bichos 2. Vale a pena conferir também, hein? E de bônus, a sinopse do Pets 1. Pra quem não assistiu e acompanhar toda a história, fique por dentro! Mas antes, se inscreva pra ajudar no crescimento do canal. Clique no joinha se você gostou. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as novidades. Agora sim! Confiram aí! Pets! A Vida Secreta dos Bichos 2. Data de lançamento, 27 de junho de 2019. Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início, eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção. Mas aos poucos, ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados. E de bônus, a sinopse. Pets! A Vida Secreta dos Bichos. Lançamento, 25 de agosto de 2016. Sinopse. Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida dona traz pra casa um novo cão chamado Duke, Max não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter acabado. Mas logo, eles vão ter que pôr as divergências de lado quando um incidente coloca os dois na milha da carrocinha. Enquanto tentam fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate. E uma gangue de bichos que moram nos esgotos se mete no caminho da dupla. Espero que todos vocês tenham gostado da sinopse do filme. Assistam, vale a pena conferir. Deixem aqui nos comentários o que você achou, se você gostou deste vídeo. Participe! Obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!